Eu vou mostrar pra vocês como é que encaixa e se encaixa o quadril na dança do vento. Sempre com postura e os joelhos sempre flexionados. Encaixa, 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 encaixa. Também podemos jogar pro lado, pro outro. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Os joelhos sempre flexionados também. Agora a gente pode jogar o quadril pro lado, pra frente, pro lado e pra trás. Pro lado, pra frente, pro outro lado e pra trás. Isso são diversos pontos pra dar um círculo pequeno. Agora a gente inverte o lado, mesma coisa pro outro lado. Isso, agora um círculo grande. Pra frente, pra frente, pro outro lado. Pra frente, pro outro lado. Podemos deslocar pra lateral com esse círculo grande. Podemos deslocar pra lateral com esse círculo grande. Quando a perna direita, o braço direito vai ficar pro lado e pro outro pra cima. Quando for a perna esquerda, o braço esquerdo vai ficar pro lado e direito pra cima. Movendo de braço, sobe com o cotovelo pra cima e desce dobrado. Sobe com o cotovelo pra cima e desce dobrado. Troca a perna. Os dois. Es капota. Blesρώ pra trás. Os dos. Bardzo志. Lepی puentes hiperos. Isto, en 10 aos de novo. Isto, en 10 aos de novo. Eсят zízen. Agora as mãos, você vai girar o cunho, não vai deixar o braço junto, você vai pegar de fora e trazer para dentro, sempre com os dedos fechados. Pega de fora e trazer para dentro, pega de fora e trazer para dentro. Pega de fora e traz para dentro, pega de fora e traz para dentro, pega de fora e traz para dentro. Pega de fora e traz para dentro, pega de fora e traz para dentro. Pega de fora e traz para dentro, pega de fora e traz para dentro. Pega de fora e traz para dentro. Gira o ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Agora de frente para trás. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Agora de frente para trás. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Gira ombro para trás e deixa o braço esticado com o lado. Com todos esses movimentos que eu expliquei para vocês, vocês podem deslocar pelo ambiente para lateral, para frente ou para trás ou para o outro lado.